Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, atualizada, 25ª rodada, classificação atualizada e resultados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro Série A 2024 Na segunda página, o 11º colocado, é o Red Bull Bragantino que foi a 30, o Atlético Paranaense ficou com 29, Criciúma 28, Juventude 28, o Grêmio ficou com 27, Fluminense foi a 27, o Corinthians foi a 25, o Vitória ficou com 22, Cuiabá foi a 21, e o Atlético Goianiense ficou com 18, os 4 últimos, Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. Veja quais foram os resultados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. A equipe do Cuiabá venceu Criciúma por 2x1, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2x0, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3x2, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3x1, o Corinthians venceu o Flamengo por 2x1, o Vasco da Gama venceu o Vitória por 1x0, o Fluminense venceu o São Paulo por 2x0, o Bragantino venceu o Bahia por 2x1, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2x0, e o Internacional venceu o Juventude por 3x1. Esses foram os resultados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal, o GeflamTV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho